Entrevista com o atacante Michel Douglas, que fez a sua estreia pelo Botafogo no jogo do último sábado contra o Cuiabá. Michel, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Michel, o Botafogo tem dois jogos em casa contra a Ponte e Náutico. Vocês entendem que se não vencerem os dois jogos, dificilmente escapa do rebaixamento? Cara, a gente na verdade tem que pensar jogo a jogo, né? A gente hoje sabe da nossa realidade, que não é fácil, a gente tem 12 jogos pela frente. Para a gente, a gente tem que encarar esses 12 jogos como finais. E é jogo a jogo, acho que a gente tem que se doar ao máximo para conseguir fazer esse papel dentro de casa e tentar conseguir o resultado fora também, que seja positivo para a gente. A pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Michel Douglas, a cada jogo que passa a situação do Botafogo vai ficando mais dramática. Como entrar em campo sem pensar nessa situação? Cara, é bem difícil, né? A gente passa nosso maior tempo na concentração e a gente sabe da dificuldade que é, mas acho que dentro de campo a gente tem que deixar os problemas tudo de lado. Problema familiar, problema dentro de campo, problema que a gente vive na tabela e tentar fazer sempre o melhor resultado, né? Que a gente sabe que vai ser muito importante para a gente. Michel, agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8, Rádio TV, Rede Fé. Michel Douglas, o Botafogo precisa de gols com urgência. Como você está fisicamente? Suporta um jogo inteiro em alta intensidade? Eu me sinto muito bem, né? Apesar de estar no CSA, estar treinando bastante, estar treinando forte, sabendo da oportunidade que podia surgir ou lá ou em qualquer outro clube. E quando o Botafogo me abriu as portas, eu já me senti muito bem em querer vir, em querer jogar, em querer ajudar da melhor forma. Então, hoje o que me falta talvez seja um ritmo de jogo, mas fisicamente eu me sinto muito bem e espero ajudar da melhor forma. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Michel, vendo de fora, eu gostaria que você falasse qual estaria sendo o principal problema para o Botafogo não conseguir criar tantas oportunidades de gol durante os jogos. E principalmente porque o time tem tanta dificuldade para fazer os gols. De que maneira você pode contribuir para tentar mudar esse panorama? Olha, eu acompanhei muito pouco o Botafogo, normal porque estava em outro clube, estava acompanhando o meu clube. Claro, a gente sabe que é difícil estar passando por isso hoje, que o Botafogo está passando, mas eu passei isso aqui, um exemplo que eu passei isso aqui no Guarani ano passado, cheguei no campeonato, o Guarani também estava em último e a gente conseguiu reverter. A gente chegou uma partezinha ali que a gente estava até com possibilidade de subir no campeonato. Então, no Botafogo, acho que não vai ser diferente. Vou chegar, vou me doar o bastante, vou dar o máximo para que eu possa ajudar com gols, que é a minha função aqui dentro de campo e também tentar ajudar meus colegas, talvez, na palavra, em alguma coisa. E acho que é isso, não tem muito o que falar. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Por que saiu do CSA para vir para o Botafogo, que está numa situação pior na tabela? Acho que todo jogador quer jogar, né? A partir do momento que eu vi que não ia ter mais oportunidade no CSA, um clube também que eu gosto muito, já tive uma história muito boa lá, muito bonita. E o Botafogo me abriu as portas, eu fiquei muito feliz, sempre joguei contra o Botafogo aqui, sempre vi uma equipe muito forte, aí joguei aqui dentro, vi a torcida, uma torcida fanática. E eu vi isso com bons olhos, cara, de estar voltando a jogar, de estar dando o meu melhor de novo. E eu acho que a gente tem um desafio muito grande aqui no Botafogo. Espero que a gente consiga tirar o Botafogo dessa situação e se manter onde merece. Agora a pergunta é do Bruno Belloni, do GE. Michel, você chegou faz pouco tempo, dá para ter noção da situação do Botafogo? Você consegue sentir como essa situação é desesperadora na tabela ou ainda não conseguiu assimilar isso? Não, claro. Como eu falei na pergunta antes, eu passei essa situação no Guarani e é uma situação muito difícil, a gente não tem como esconder disso, né? Mas, como eu falei, cada jogo é uma final para a gente, a gente tem que encarar como uma final. E o time está empenhado, o time, eu vejo nos semblantes dos jogadores aqui que querem. Acho que a partir do momento que a gente conseguir dar essa arrancada e se Deus quiser, seja amanhã no jogo, a gente vai conseguir várias vitórias, fazer um grande papel dentro de casa e resultados bons fora, para a gente conseguir sair dessa situação.